De volta ao vivo com o Magazine, agora são 4 horas 48 minutinhos nesta quarta-feira. Você sabe que aqui você fica muito bem informado, né? Participa de brincadeira, a gente interage ao vivo com você que está em casa. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai brincar. Mas agora, a gente vai saber os destaques do dia no Cidade Alerta Manaus. E quem está no comando hoje é Mário Cesar Filho. Cadê o Mário? Olá, Mário! Boa tarde! Achou, menino! Tudo bem, Mário? Tudo bem, boa tarde, Nath, você que acompanha o Magazine. E boa tarde, Lud, e a todos os convidados que estão aí nesse programa maravilhoso. Tá certo, Mário. Conta pra gente. Você traz hoje um destaque no Cidade Alerta Manaus. Sim. De um caso do Ronieri, né? Isso. Ele é atirador e foi preso. E aí? Outros seis seguem, é isso? Isso, isso. Foragidos? Na verdade, o Ronieri, né? O Ronieri foi o que foi morto, na verdade. Ele foi executado, né? Por envolvimento com o tráfico de drogas. Um crime que aconteceu em março deste ano. E esse aí que você vê na imagem, Nath, você que acompanhou o programa, é o Júnior Peruano. Ele foi preso, né? Pela polícia. E olha só, esses outros que estão aí, ao lado dele, também estão envolvidos na morte do Ronieri. Certo. Mas o Júnior Peruano, o detalhe que chama a atenção é o seguinte. A polícia já estava já montando uma operação para prendê-lo. Mas aí, por ironia do destino, ontem à noite, os policiais estavam realizando o patrulhamento de rotina e aí acabaram encontrando o peruano. Não precisaram nem fazer a operação. Ele já caiu nas garras da polícia. Agora você percebe aí que ele tá careca, cabelo raspado e tal, aquela coisa. Mas ele mudou muito, viu, Nath? Porque ele tinha o cabelo bem lisinho, assim, chanel, tudo mudou a aparência justamente para fugir da polícia, mas de nada adiantou. A casa caiu e daqui a pouco eu trago mais detalhes do Cidade Alerta, Manaus. E ainda seguem seis foragidos e a polícia já está na caça aos suspeitos. Pois é, ele mudou ali, né? O corte de cabelo, como você falou. Não lembro, tá, deste rapaz ali, como que ele era. Você vai trazer essas informações ali daqui a pouquinho, né, Mari? Era um corte, é o famoso chanel. Aquele corte de chanelzinho, é. Aí mudou, agora tá careca. Mudou, mas não teve jeito. Não teve jeito. Olha só, vai ver o sol nascer quadrado. Não teve jeito, né, Nath? Pois é. Agora, esses outros seis que seguem foragidos, talvez esse que foi preso agora entregue, né? Às vezes acontece, às vezes não. Sim, com certeza. A polícia tem aquele jeitinho ali de te arrancar as informações. Delicado, né? É, dos suspeitos. E aí, com certeza, eles vão entregar. Agora, também tem outra informação aqui, Nath. Conta pra gente. Presta atenção, olha só o vídeo aí, que aconteceu justamente na Rodrigo Otávio, na Avenida Rodrigo Otávio, né? Do bairro São Lázaro. Olha só, você tá vendo aí que este de camisa vermelha, na verdade, tá um embolado danado. Aí você que tá acompanhando o programa, Nath, você pode não estar entendendo nada. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu, 23 horas, 11 da noite, a vítima, um industriário, estava voltando da casa da namorada, quando ele acabou sendo abordado por um suspeito em uma moto. O cara mostrou a arma e aquela coisa toda. Passa a moto, passa a moto, perdeu. O que é que a vítima fez? Conseguiu fugir. Mas quando ele chegou em um determinado ponto da avenida, uma moto com outros dois criminosos, também estavam dando apoio à ação. E aí, o que é que aconteceu? Ele foi obrigado a deixar a moto, saiu correndo e na frente de todo mundo, você percebe que do outro lado tem pessoas aí na calçada, né? No comércio. Na frente de todo mundo, os criminosos não se intimidaram e levaram a moto desse industriário que está desesperado, pois era o seu único veículo. É muito complicado, né, Mário? Uma situação dessa. Agora, eu não entendi direito aí no vídeo. Ele sobe na moto, depois ele desce, ele sobe na outra. Como é que é? O que é que acontece? Nesse momento aí, o criminoso é o que está levantando... Aí, está vendo? A moto está no chão, essa volta é da vítima. A vítima já correu. É aquele que aparece de camisa clara, camisa branca, né? Isso. Aí, esse aí que está montando na moto e saindo é justamente o criminoso. Então, foram três bandidos, três assaltantes, utilizando duas motos. E aí, eles perseguiram essa vítima, que deixou a moto no chão e saiu correndo. Logo no início do vídeo... Aí, esse momento aí, perceba a vítima, deixa a moto no chão, sai correndo. Você percebe que o outro motoqueiro vai atrás da vítima. E aí, eles ficam, na verdade, sem saber o que fazer. Depois, o de vermelho, ele que está na garupa, desceu da moto, foi lá correndo, pegou a motocicleta da vítima, montou e... Foi embora, na verdade. A gente vê, assim, parece até cena de filme, né? Daqueles filmes de ação. Mas, infelizmente, meu amigo, minha amiga, são cenas da vida real. Agora, você sabe que... Você mostrou aí pra gente que vários, né? Estavam ali três assaltantes pra tentar furtar. Conseguiram, né? Ali a moto do industriário. Isso acontece também quando os bandidos vão assaltar, vão furtar um supermercado, um banco. Fica o comparsa lá dentro, que vai fazer a ação. E os outros lá fora, né, Mário? Pra dar informação. Enfim, é um monte, né? É uma gangue. É desse jeito, dessa forma, dessa maneira. E o culpado de tudo isso, né? Que eu canso de dizer no Cidade Alerta, quando eu tô aqui à frente do programa substituído do meu amigo Cleiton Pascarelli, é a impunidade. A impunidade, ela gera mais violência, porque o criminoso, ele sabe que ele vai assaltar, que ele vai roubar, que ele vai matar, mas não vai ficar muito tempo na cadeia, por causa das brechas, das nossas arcaicas leis. E aí, eles ficam cometendo mais crimes, porque sabem que não tem punição. Nath, você que acompanha o Magazine. Desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Daqui a pouco, coladinho com vocês aí no Magazine. Tá certo, Mário César Filho. Obrigada pelas informações aqui no Magazine, viu? Daqui a pouquinho, o Mário César Filho entra ao vivo no Cidade Alerta Manaus. Mário, vai! Vou! Depois você volta. Volta! E olha, a gente continua aqui, o Magazine tem muita coisa boa ainda pra você. E agora a Lúcia tem um recadinho. É, coisa boa também pra quando você for fazer as compras aí da semana ou do mês, pra você economizar nas suas compras, com garantia, preço e produto de qualidade. Sabe onde você encontra tudo isso? No Flecha Atacadista. Olha só, tem frango congelado grangeiro, Clamboiã, de R$3,78 o quilo. Cebola, por apenas R$1,98 o quilo. Limão, pra você preparar um suco gostoso aí pra sua família, R$0,88. Maracujá também pra fazer aquele mousse, R$2,98 o quilo. Músculo com osso, R$6,98 o quilo. Um bife especial, R$13,98 o quilo. Também tem alcatra e maminha, a peça inteira, R$19,90 o quilo. Uma picanha resfriada a peça inteira pra fazer aquele churrasco pra família toda no fim de semana, R$24,90 o quilo. Guisado sem osso, R$11,98 o quilo. Coca-Cola, 2 litros, R$4,75 cada. Café São Braz Extra Forte, 250 gramas, R$4,48 cada. Milho pra pipoca, pra preparar pra criançada, R$1,98 cada. Achocolatado, chocolate 3 corações, 400 gramas, R$3,78 cada. Batata congelada Gold Rivers, R$3,48. Agora batata congelada, pra fazer aquela batatinha frita, R$11,98 o pacote. Abóbora regional, R$0,88 o quilo. Então gente, perde tempo não, garanta já preço, produto e qualidade nas suas compras. Mire na economia e venha para o Flash Atacadista. Inclusive, já aproveita pra comprar os ingredientes da receita que eu vou preparar agora, hein? Chama galinhada. É um arroz com frango que você vai preparar aí na sua casa. Fez frango hoje no almoço? Sobrou alguma coisa? Deixa eu até desligar essa água aqui que tá fervendo. Sobrou alguma coisa? Então, a gente vai aproveitar este frango pra preparar essa galinhada, que é prático, bom que suja só uma panela. Não vai precisar ficar sujando panela aí na sua casa, né? Porque a gente precisa de praticidade também. Deixa eu deixar essa água fervendo aqui. E vamos começar o modo de preparo. Bom, pra galinhada você vai precisar de frango. Normalmente, a gente usa pedaços... Pode ser o frango inteiro, você vai, né? Costar ele. Pode deixar os pedaços com gosto mesmo e um pouquinho de pele. Tira só o excesso de pele. Aí você vai lavar, ele dá a forma que você costuma lavar. Tem gente que lava com limão, com vinagre. Tem gente que lava com cachaça, que é o que a gente faz aqui, que eu sempre menciono pra vocês. E é uma boa solução. Você mistura com um pouquinho de água, deixa ali um pouco e depois passa água corrente. Eu tô falando isso porque, às vezes, tem gente que assiste aqui que nunca fez na vida e quer experimentar pela primeira vez. E olha, é possível. Você que nunca cozinhou, quer começar a cozinhar, basta você querer e se empenhar um pouquinho. Porque vai dar certo, vai ficar gostoso. Essa é uma questão de prática. E essa galinhada, você tá vendo que ela tem essa linguiçinha aí pequenininha. Pode ser a linguiça calabresa também, aí você corta em quatro. Ou, se você achar essa linguiça, também que é super fácil de achar em supermercado, em açougue, a gente vai utilizar ela aqui. Então, pronto. Voltando lá. Limpou o frango, lavou. Você vai temperar com sal, pimenta do reino e aquele molho de soja. Aquele molho pretinho já tem bastante sal, então diminui um pouquinho no sal. Aí você vai levar pra fritar. Aqui o frango já está frito, olha só. E aí você percebe que ficou bastante coisa grudadinha, pedaços mesmo de frango e um pouco do tempero, grudado aqui no fundo. Eu deixei ela assim justamente pra mostrar isso pra vocês, porque a gente vai aproveitar essa mesma panela pra preparar o restante da receita. A gente fritou, selou esse frango antes. Não precisa fritar muito pra ele não ressecar, porque ele ainda vai cozinhar junto com o arroz. Então você temperou, fritou aqui, vamos tirar e colocar num outro recipiente, pra poder aproveitar esse fundo aqui da panela, que tá cheio de sabor. E aí é bom que você já economiza de não ter que sujar outra panela, de não ter que lavar mais louça. Então, ó, tirei aqui o frango. Depois ele vai voltar pra mesma panela, tá? Pedacinhos, aqui a gente pegou uma bandejinha de frango a passarinho. Reservei aqui. E agora eu venho com a linguiçinha, aproveitando a gordura do próprio frango, e vou fritar essa linguiçinha aqui. Pode ser o bacon, pode ser uma linguiçinha defumada, pode ser calabresa. E aí ele vai desgrudando, ó, o que tava grudado aqui no fundo. Ou seja, liberando mais sabor e tempero pro nosso arroz, que vai já já cozinhar junto com tudo isso aqui. Aí a gente vai acrescentar aqui, pra temperar tudo isso, apesar do frango já estar temperado, já ter o tempero aqui no fundo, a gente coloca mais tempero, porque comida gostosa é comida temperada. E lembrando que tempero não é sal. Tempero são outros ingredientes que você pode colocar pra dar sabor. O sal, ele vai só realçar o sabor, ele vai só corrigir ali no final. Então a gente coloca cebola, alho, aqui eu tô usando a cebola roxa, e tem bastante cebola, diga-se de passagem. Ó, tá vendo que tá soltando tudinho do fundo? E vai tudo ser aproveitado aqui. Agora eu vou colocar o alho. Pode ser picado, pode ser amassado. Ó, o fundo da panela já tá solto. Já soltou todo o tempero. Vai ficar bem temperadinho, bem gostoso, porque comida gostosa, comida boa, é comida bem temperada, né não? E aí, como a gente inclusive falou essa semana aqui, não precisa carregar no sal pra ter uma comida bem temperada, não. Carrega na cebola, no alho, outros temperos aromáticos, ervas, sal, cebolinha, enfim, tem muita coisa que a gente pode utilizar. Inclusive no supermercado tem um saquinho assim de ervas prontas pra tempero. Várias coisas misturadas que você pode colocar pra dar tempero. Às vezes nem sal você precisa colocar. Aqui a gente colocou sal no frango, pra temperar junto com a pimenta do reino e o molho de soja, que já tem bastante sal. E aqui depois nem precisa mais, se você não quiser. Pronto. Agora eu vou colocar o arroz. Pra fritar um pouco esse arroz. Junto com esses temperos. Volto com o frango, que já tá frito. Volto com todos os pedacinhos aqui. É aquele almoço completo, preparado em uma única panela. Precisa de mais nada. Lá em casa, quando faz galinhada, lá em Goiás, a gente não costuma colocar essa linguiçinha. A gente coloca essa linguiçinha mais num feijão tropeiro. Essa aqui é uma adaptação, uma versão diferente, né? Com ingredientes a mais que a gente sempre pode incrementar as nossas receitas. E a gente faz direto, assim, porque é muito prático. Quando tá muito corrido o gelado, meu pai e minha mãe precisam fazer o almoço rápido, tem frango, faz a galinhada. E lá a gente ainda coloca, opa, coloca piqui, né? Que é aquela frutinha assim, que a aparência lembra bastante o tucumã, mas tem um sabor bem diferente e bem forte. E deixa bem amarelinho. Coloquei tudo isso e agora eu vou vir com a água que eu deixei fervendo pra cozinhar o nosso arroz. Eu coloco a água que já tá fervendo até pra acelerar o processo. Deixei cobrir um pouco e aí eu vou deixando a água aqui pra ir acrescentando caso eu veja que tenha necessidade por conta do arroz, se ele não tiver amolecido. Aí antes de deixar cozinhar aqui tranquilamente, eu vou colocar açafrão, que é pra deixar o arroz bem amarelinho, o frango também. Eu inclusive coloquei um pouco no frango na hora de temperar. Vou colocar a páprica doce, que dá uma picância e também um pouquinho de cor. E vou deixar cozinhar, gente. Coloca em fogo médio, tampa a panela e deixa cozinhar aqui. E pronto. Viu só a praticidade? Aí quando você vê que tá secando, você dá uma experimentadinha no arroz, né? Pra ver se ficou mole, se não coloca mais um pouquinho de água. De preferência ela morninha, já deixa a leiteira aqui fervendo com a água. Pra você ir acrescentando sempre quente, tá? Vou até colocar mais um pouquinho porque vai precisar. E aí também depois, se você quiser, você pode colocar um pouquinho de sal, pode ir dando uma corrigida. Eu vou colocar só um pouquinho. Só um pouquinho que a gente tem que maneirar no sal na nossa vida. Tá vendo, gente? Que praticidade. Fácil demais, gostoso. Um almoço completo pra sua família. Aí tem um detalhe. Vocês estão vendo que no prato pronto a gente colocou tomate. Se eu colocar o tomate aqui, neste momento, enquanto tá cozinhando, ele vai se desfazer. Ele nem vai aparecer na receita, né? Pelo menos assim, a aparência dele. Talvez fique um pouco do sabor, mas ele vai sumir aqui. Então o que a gente faz? Quando o seu arroz estiver secando, estiver quase seco, tiver um pouquinho de água, só quando estiver bem molhadinho, sabe? Aí você vai colocar o tomate, misturar um pouco e deixar ali dois minutinhos. Só. Aí você já pode servir. E aí você coloca também uma salsinha ou uma cebolinha, o que você preferir. É isso a nossa galinhada, um prato prático que você pode preparar e já sabe. Se fizer essa receita, tira a foto, manda pra mim lá no Instagram, Ludmilla Queiroz. Tô sempre repostando quando eu vejo as receitas de vocês. Teve muita gente fazendo, ixi, muita coisa. Teve o mosaico de gelatina, a torta que a gente fez aqui, o bolo de tapioca, a crepioca também. Aquela panqueca de batata doce, muita gente fez. E eu adoro ver que vocês estão preparando aí na casa de vocês todas as receitas que a gente traz aqui. Porque o intuito é justamente esse. Que vocês façam comida gostosa, é pra família. Então vamos lá aos ingredientes. Você vai precisar de meio quilo de frango, sal a gosto, pimenta do reino a gosto também e molho de soja a gosto pra você temperar esse frango. Óleo pra fritar o frango. E depois você vai precisar de 200 gramas de linguiça defumada ou calabresa, o que você preferir. Uma cebola picada, dois dentes de alho picados, açafrão a gosto, páprica doce a gosto também e uma xícara e meia de arroz. E aí a água fervendo só pra você deixar cozinhando. O tomate e a salsinha você coloca pra finalizar e pra dar esse ar mais decorado aí, já no finalzinho quando estiver secando. E aí tem dois detalhes. Se você gosta da galinhada mais molhadinha, você desliga um pouco antes dela secar completamente. Quando você vê ali que tá bem molhadinha, você desliga. Se você gosta dela mais seca, aí você deixa secar mais. Porque quando ela vai esfriando, ela vai secando naturalmente. Então você pode decidir aí como é que você vai querer o ponto da sua galinhada. A minha já tá aqui, coloquei pra esquentar, pra comer ela bem quentinha. Na verdade, vou entregar um segredo pra vocês. Eu já comi até essa galinhada hoje no meu almoço. Né? Porque eu tava aqui com fome, preparo essa galinhada gostosa. E tem um gostinho, sabe, de comida. Me lembra muito, muito, muito a minha avó de Goiânia demais. Só de falar, já dá até vontade de chorar, de saudade dela. Então é um prato assim que traz boas lembranças pra minha vida. Peguei um pouquinho do arroz, do frango. Opa! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ficou bom demais. E um detalhe. Pode maneirar no sal, tá, gente? Porque essa linguiçinha, ela já é bem salgadinha e com a calabresa é a mesma coisa. Então pode preparar, servir aí pra sua família, tira foto, manda pra gente. Eu vou ficar muito feliz em receber nas minhas redes sociais ou na nossa página do Facebook também. Vou continuar aqui comendo e lembrando aqui, tendo boas lembranças da minha avó, Nath. E aí a gente vai ver um pouquinho do trânsito da cidade, né? Como é que tá aí nessa quarta-feira. É isso mesmo. Ainda há pouco a gente viu imagens ao vivo, imagens aérea, de como tava a Avenida João Valério ali no Vieira Alves. Vamos dar uma olhadinha então agora por onde o nosso drone está sobrevoando. Olha só, agora a gente tá vendo aí, né, imagens da Avenida Constantino Nery. Gente, eu fico impressionada porque nesse horário tá muito tranquilo ainda o trânsito, tanto nos dois sentidos, né? No sentido centro-bairro, quanto no sentido inverso também. O trânsito tá muito tranquilo, gente. Nada engarrafado, os carros ali andando com tranquilidade. Não tem um fluxo intenso de veículos. Você tá vendo aí, olha só, imagens da Avenida Constantino Nery. Super tranquilo. O pessoal que tá voltando agora, né, do trabalho ali no centro da cidade, vindo pras suas casas, vindo pro bairro. Tá bem tranquilo. E olha, vamos chamar atenção aqui pra uma imagem bonita, né? Que o nosso repórter cinematográfico Jefferson Salles tá trazendo aqui pra gente também. Olha só a imagem linda aqui da nossa cidade. Imagens aéreas exclusivas que você só vê aqui, ao vivo, na TV Acrítica. E aí a gente tá indo, olha, em direção mesmo ao centro da cidade, neste exato momento. E a gente vê que o trânsito realmente está fluindo tranquilamente. Daqui a pouquinho a gente volta com outras imagens do trânsito aqui da nossa cidade, tá bom? Mas eu tô vendo que esse horário tá muito de boa. Os carros estão ali, é, um fluxo muito tranquilo, né? Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto? Gente, muitas mães que têm filha mulher sonham em ver as garotinhas fazendo balé, não é verdade? Quando eu era menorzinha, minha mãe queria, porque queria me colocar no balé, até cheguei a fazer, mas não deu muito certo. Só que se esse desejo não for realizado, de repente, ali na infância, será que ainda é possível realizá-lo quando você já tá ali na vida adulta, trabalhando, enfim? E vou te falar uma coisa, é sim possível realizar, sabia? E o abrigo Moacir Alves, ele tá oferecendo aulas de balé pra adultos, de graça, gente. A turma é bem animada e a prática tem ajudado também no alinhamento corporal e preparo físico-muscular da mulherada. Nossa repórter Micaele Cevalho foi acompanhar uma aula e mostra agora tudinho pra gente. Rodô! Tem muita gente que pensa que balé é coisa pra quem tá ali por volta dos 3 anos de idade. Afinal de contas, essa é a idade ideal pra se começar uma atividade como o balé. Mas, e quem tem mais idade? Será que tá fora aí pra um adulto o balé também é recomendado? Pode-se iniciar a atividade com mais de 18 anos? Você acha difícil? Pois eu vou te mostrar uma coisa. Essa turma aqui inteirinha faz balé e começou há bem pouco tempo. E todas têm mais de 18 anos. Olha, vou sentar aqui com a professora pra tentar entender um pouquinho o que aconteceu aqui com essa turma, professora. Olá, tudo bem? Essa turma aqui foi um novo desafio, na verdade, né? Porque eu cheguei aqui, eu tenho dois anos, trabalho como monitora de dança, justamente com a professora Adriana, coordenadora. E eu trabalhava com as crianças, né? E esse ano surgiu um novo desafio a trabalhar com os adultos. Essa ideia surgiu a pedido das mães das nossas alunas. Elas viam as filhas fazendo aula. E quando chegou uma vez no Dia das Mães, a gente convidou as mães pra fazerem a aula junto com as filhas. E elas se surpreenderam muito. E elas chegaram com a gente, com a coordenação, e falaram que elas gostariam também de fazer aulas de balé. Se havia possibilidade, sim, de elas entrarem numa sala de aula de dança de balé. O balé é um estilo de dança que teve origem na Itália, no século XV. É realizado com acompanhamento de música clássica. Exige postura e equilíbrio. A Paula nunca teve a oportunidade de fazer balé. Mas agora, com a abertura das turmas para adultos, no abrigo Moacir Alves, no bairro Alvorada, chegou a hora de realizar o sonho. Como é que foi a sua história? Você nunca fez? Não, porque minha mãe não tinha condições de pagar. Porque a inscrição era cara, mensalidade cara, roupa cara. Então não tinha como manter. E aí o que você pensava quando você via as outras meninas fazendo? Eu ficava com um pouco de inveja, confesso. E você pensava o que? Que era muito bom? Qual o benefício do balé assim? Você achava que era bonito? Eu achava muito bonito pela flexibilidade. Os saltos, os giros que faziam. Hoje, olha, ela ainda não está de sapatilha, né? O sonho vai ser usar sapatilha. Vai ser usar sapatilha, açaí, a meia, o colão. E você não fica com medo das pessoas te criticarem? Não. Não, porque é meu sonho. Se eu não correr atrás, ninguém vai fazer por mim. Então tá bom, que você seja uma bailarina aí pro futuro. Obrigada. Bom, algumas alunas aqui já até são mães, mas não desistiram de fazer balé. Eu fiz desde quando era bem criança e parei com 30 anos. E aí hoje eu tô com 43 anos e quando eu tive o meu filho aí eu parei, deixei. Mas sempre tive saudade, porque quando a gente começa a dançar a gente nunca quer parar. Foi uma nostalgia lembrar de tudo aquilo que eu passei na minha adolescência. Foi de criança na adolescência toda e cheguei aqui, matei a saudade. E agora você quer fazer balé até quando? Não sei, até quando o corpo ainda dá pra fazer, né? Resistir. Resistir quando tiver condicionamento físico. Você tá emocionada? A impressão é minha de falar desse tempo todo de balé. É, eu tô emocionada, sim, porque fazia muito tempo que eu não tinha esse contato. Tinha contato com outras danças, mas o balé não. O balé é um sonho de toda menininha, se vestir todinha de rosinha, dançar, de tchutchu, essas coisas todas. Então, aí eu fui voltar a dançar de novo, tá sendo uma alegria muito grande pra mim. E diante de tantos exemplos e motivos pra praticar o balé, a gente te dá ainda mais. Você sabia que a dança é uma das atividades mais completas? Melhora a resistência física, a coordenação motora, modela o corpo, ajuda a emagrecer. E além disso, faz bem pra mente. Porque exige grande concentração de quem pratica, por ter que memorizar os passos. E o melhor de tudo, pode ser praticada por pessoas de todas as idades, desde que com a autorização de um médico. A Valderlândia, ela tem 42 anos e decidiu começar a fazer balé. E aí eu fiquei muito curiosa, porque eu te vi lá na aula, se esforçando, concentrada. E essa é a terceira aula, a sua é qual? Segunda aula. E o que você tá achando? Ah, eu tô gostando muito, tá sendo muito produtivo. Como assim? Explica pra gente o que você sente quando você participa da aula. Ah, é como se fosse uma terapia, né? Por exemplo, eu como sentia muitas dores no corpo, devido a ter ficado muito tempo trabalhando no distrito, né? Então adquiri vários problemas, né? Nas articulações. Então quando eu vi que essa oportunidade de balé para adulto, então me chamou a atenção, né? Então aqui a gente, como a professora diz, a gente pode. Se você for determinada, você consegue, né? Então eu espero alcançar meu objetivo. Qual é o meu objetivo aqui? Tanto adquirir uma qualidade de vida melhor, a postura também, né? E eu acho que todas aqui estão com esse objetivo, de ter uma qualidade de vida melhor. Quando você falou que você ia fazer balé, o que as pessoas disseram? Algumas criticaram assim, poxa, mas nessa idade, né? Outras não, vai lá, vale a pena, né? E inclusive me incentivam outras pessoas, né? Que nunca é tarde para você começar, né? Vou tentar fazer, tomara que me faça tão bem quanto faço para você. Com certeza, e muito melhor ainda. De sapatilha rosa que ganhei no abrigo, eu começo a aula. Consigo fazer os alongamentos. Relaxo. Mas a atividade exige equilíbrio, coisa que eu não tenho muito. Mas sabe que eu acho que peguei gosto pela atividade? Agora resta saber se eu levo o jeito, né? Olha, a gente está rindo aqui porque eu realmente achei que fosse mais fácil. A maioria das pessoas também acontece isso, sente um pouquinho de dificuldades. Na primeira turma, diz que sim, que senão eu vou pensar que eu estou muito dura. Sim, sim, isso é normal para quem é iniciante, né? Ou também para quem está voltando novamente no mundo da dança, vai sentir dificuldade. Porque o músculo acabou endurecendo, então ele tem que começar a acordar novamente, né? E qual o recado que você tem para quem está em casa e acha que já passou da idade de fazer balé? Olha, nunca é tarde para voltar ou recomeçar o que você tem ali dentro, o que morreu. Pode sim, em qualquer momento, não tem idade, tá? Se você tiver 40, 50 anos, não é tarde. Vá, se inscreva, faça aula de balé que você vai se sentir ótima, tá bom? E não se sinta constrangida. Não porque se é o teu sonho, corra atrás, realize. Porque nunca é tarde para se sonhar. É isso mesmo, né? Eu acho que essa mensagem final aí fala tudo. Nunca é tarde quando você realmente tem um sonho, quando você quer muito realizar algo na sua vida. Não importa a idade. A gente está vendo ali, como a gente acabou de acompanhar nessa reportagem da Mika, adultos, né? Mulheres, adultas que às vezes tinham o sonho de fazer balé quando eram crianças, mas não conseguiram e realizaram isso agora. E eu acho uma modalidade linda, Ludi. Linda. É um tipo de dança muito bonito mesmo. E você pode fazer na infância ou na fase adulta, como a gente viu aí. E quem se interessou pela essa atividade, tem mais aí de 20 anos e quer fazer sempre tempo de sonho, então aproveita. Porque, olha, você pode procurar o Abrigo Moacir Alves, que fica lá no bairro Alvorada. Lembrando que as aulas, gente, são gratuitas, então você não vai pagar nada. Uma oportunidade de você conseguir realizar esse sonho. Para pessoas maiores de 18 anos, se você sempre quis fazer balé, não deixa passar essa oportunidade não, viu? Vai lá e com um pouco de empenho, de esforço e muita dedicação, você vai conseguir. Pois é, acho tão bonito, acho tão legal. E olha, agora, você que está em casa, vamos brincar? Bora! Hoje já teve gente que levou para casa 50 reais. Só que como vocês sabem, aqui são duas chaves que abrem esse cadeado. Uma, nossa, o espectador já acertou, que estava aqui, olha. Número 10. E a outra, onde será que está, hein? De 1 a 9, qual é o número que está a chave certa para abrir o nosso cadeado? Agora, é com você que está em casa. Você já pensou? A gente estava há duas semanas aí com ninguém conseguindo abrir esse cadeado. Aí, na primeira ligação, o nosso telespectador já conseguiu. Já pensou se na segunda consegue também? Aí, essa é uma quarta-feira de sorte, né? E pode ser a sua sorte de ganhar 50 reais só ligando aqui para a gente. 21, 23, 10, 20. Participar ao vivo, cadê esse telefone? Vamos ligar, vamos participar e ganhar prêmios. Alô, boa tarde! Boa tarde! Com quem eu falo? Tayla Bianca. Tayla, seja bem-vinda ao Magazine. Vi que você ficou feliz em participar, conseguir a ligação, né? Sim, mano, eu estou tentando faz, olha. Tá vendo? Tenta, tenta, tenta que uma hora consegue. Você mora aqui em bairro, Tayla? Colônia tem a lei. Colônia tem a lei. Um beijo para todo mundo aí que está acompanhando. E para você ficar ainda mais feliz e a gente ficar mais feliz ainda aqui no programa, vamos ganhar esses 50 reais? Vamos acertar essa chave? Vamos lá, Tayla. Qual é o número que você escolhe? De 1 a 9, tá? O 10 já saiu, inclusive, estava premiado o 10. Agora é contigo. E eu ia nele e o homem foi nele. Como é? Eu ia nele quando eu assisti o homem. Ah, mas ó, tem outro número. Vai pensando aí qual que pode ser esse número certo, que vai abrir o nosso cadeado. Vou chutar, nação. Qual? É oito. Oito, será? Deixa eu ver aqui. Bem pertinho do 10. Será que está assim tão pertinho? Será? Ai, Tomara. Ó, eu já peguei aqui a chavezinha do oito, tá? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você tem certeza? Quer o oito? Ou quer trocar? Não quer? Vou trocar, vou trocar. Vai trocar? Vai trocar? Tá, vai. Ela tá que nem eu, não aguenta uma pressão. Pera aí. Não, vou deixar o oito aí, vai. Com a cara da Nath, eu tenho que trocar, né? Ah, é, né? Ontem ela falou, quando ela fala que é pra trocar, tem cinco conselhos. Já. E aí? Eu acho que eu vou no... Meu Deus. Cinco. No cinco, vamos lá. Tá. Ai, será que tá no cinco? Ou será que tava no oito mesmo? Que bom, a Thayla vai te bater. Thayla não me bate, tá? A Thayla vai vir lá da colônia até no Aleixo te bater aqui. Aqui no Aleixo, né? Vamos lá, tá? Não, eu ganhei com vocês, tá com três semanas atrás. Nessa brincadeira? Oi? Não, eu ganhei do que cobriu quem é o famoso, é até a Ludmilla. Ah, olha só. Vamos ver então. Vamos lá. Será que tá no cinco? A gente é positiva pra Thayla ganhar mais uma vez aqui. Bom, vamos lá. Agora só falta virar, né? A gente supera. Ai, ai, ai. Um, dois, três e... Não, não tá abrindo. Ah, não acredito. Será que era oito? Ah, não, peraí. Agora, agora, vamos ver. Olha, Thayla, se for eu bato nela aqui por você, viu? Ai, ai, ai. Será? Como é minha diretora que pega? Aí, ó. Vamos lá, vamos ver se era oito. Se a Nath vai apanhar. Ai, meu Deus. Prepara pra correr. Ah, não era também. Não ia fazer isso contigo, Thayla. Bem a chance de trocar, mas infelizmente a que você trocou também não era a chave. Que pena. Mas, olha, um grande beijo pra você, viu, Thayla? Obrigada pela participação. Continua ligadinha aqui no nosso programa. Você já ganhou uma vez, conseguiu a ligação hoje de novo. Tem muito mais chance todos os dias de participar aqui com a gente e levar prêmios pra casa, tá bom? E, olha, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, né? E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Muito mais pra você. Inclusive, tem ali os babados, as notícias do mundo dos famosos. Ah, já quero saber, já tô curiosa. Não sai daí não que a gente volta rapidinho.